Bom galera, a festa tá bonita, Wesley safadão lá no palco, olha lá o visual, é a galera toda prestigiando o Wesley e a gente aqui no backstage, vamos bater um papo agora com o doutor Adriano Vasconcelos, ele aqui é o homem, quer ficar magrinho, quer ficar bonita, quer ficar bonito, doutor Adriano, me conta como é que está sendo pra você prestigiar o show do Wesley aqui, bem pertinho do palco, dentro do palco, aí dá, cara, eu sou fã incondicional do Wesley, desde quando eu era adolescente eu acompanho a carreira dele, ele começou lá no Garota, agora tá aqui, sucesso absoluto, o Brasil inteiro, até no mundo, e onde o Wesley vai, eu tô indo lá, sou fã do cara. Tamo junto, eu sou Adriano Vasconcelos, não sai algo manche, voltamos lá. Tchau, tchau, tchau. Bom pessoal, continuando aqui com o Wesley Safadão, o TBT, aqui com o Marcos Antunes e a sua gata, como se fala, como é que está sendo prestigiar o Wesley Safadão? Sem falar que o Wesley Safadão foi um dos que fortaleceu muito o forró aqui no estado, e hoje ele tá fazendo um show que é o TBT, que são lembrando todas as músicas que marcaram o nosso estado, nossa adolescência, nossa infância, e em trazer essas músicas você acaba lembrando de todo aquele tempo bom e tal. E essa gata linda, sua esposa? A Vitória. Vitória, eu mostro o visual da Vitória, ela olha a Vitória. Galera, meu Instagram é mkorion, segue lá. Tamo junto. Obrigado pelo carinho. Sai no must, voltamos lá. Adelina. E você pensou que eu e você queria tudo pra dar certo. Vai, baradinho. Adelina. Saber isso pra ficar contigo. E você pensou que fui me dar um filho, estava ali no meu filho. Mas descobri que você só queria abrir meu coração porque eu não. E você me perguntou sem amar. É isso aí, pessoal, curtiram o nosso mostro de hoje, como sempre, especial. Estivemos aqui, ó, trazendo pra vocês o TBT do Wesley Safadão. Está aí, relembrando vários momentos da sua história, da sua trajetória de sucesso nestes 21 anos de must. Estivemos ao lado do Wesley várias vezes. Estamos hoje aqui, mais uma vez, trazendo pra vocês o TBT WS. Bom demais! Quero agradecer o carinho da sua audiência, você que prestigiou o nosso must de hoje. Já sabe, perdeu o must nas TVs, é só ir lá, curtir as nossas mídias sociais. Me siga lá no meu Instagram, arroba Valner Raidá. Você encontra a gente lá no Google, bota lá, TV Must com Raidá. Você vai curtir todos os programas que você perdeu. E, lógico, vai estar sempre curtindo as nossas mídias sociais. Fique com Deus e Jesus Cristo no coração. Tchau, tchau! Fique com Deus e Jesus Cristo no coração. 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 Fique com Deus e Jesus Cristo no coração.